Irmão Francisco, eu acho que já faz o que? 18, 19 anos que você está à frente da Divina Misericórdia? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho hercúleo que você desenvolveu à frente dessa missão. Então, veja que coincidência feliz. Hoje, dia 1º de outubro de 2022, nós estamos completando 19 anos. Hoje, eu fiz as contas aqui, porque eu lembro de quando você saiu, subiu as escadarias da Câmara de Joelhos. Aquilo aí foi marcante para toda a comunidade. Eu usei uma passagem de Paulo a Filipenses. Hoje, hoje faz isso, Zé Lágrado? Não da renúncia, da fundação. A renúncia foi, já faz mais tempo, porque eu renunciei antes. Mas, e ali eu usei uma passagem de Filipenses que Paulo diz, ele começa a colocar as qualidades dele. Eu sou cidadão romano, eu estudei na melhor escola do Camaliel, eu não sei o que ele vai falar. Mas isso, para mim, é tudo esterco. Você sabe que é esterco, todo mundo sabe que é esterco. Ele disse, para mim, é esterco diante daquilo que Cristo significa para mim. E eu usei esta passagem na Câmara, na minha renúncia, porque eu disse para mim. O que é que a Adela fala? Não, é capitão da Polícia Militar, tem título disso, tem título daquilo, formou na Unesp, não sei o que. Isso, para mim, não vale nada. Você seguiu até o caminho de Paulo, que ele sai, inclusive, do Império Romano. Como um grande doutor da lei do Império Romano e se transforma num baluarte do cristianismo. Aliás, se todo mundo estudar a história bíblica, a história de Paulo, esse baluarte do cristianismo, o que ele andou a pé, de cavalo e de barco, durante, por onde ele passou, ali, fazendo o trabalho dele, como um dos maiores baluartes do cristianismo. E o pessoal fica achando ruim que anda aí. E o que esse homem fez sem internet, sem telefone, sem comunicação, nada. Então, Paulo, veja bem, eu fiz aquilo que a doutrina social da igreja pede para fazer, vamos cuidar dos povos, vamos cuidar dos quem está precisando. E tem um grupo, eu já fazia um trabalho antes com o grupo dos dependentes químicos, fundei a Comareve, que graças a Deus funciona maravilhosamente bem até hoje, e Deus me inspirou naquele momento para ajudar as pessoas dependentes que quisessem tratamento. E depois eu percebi que tinha muitas daquelas que iam para a rua, e aí eu falei assim, tem que fazer alguma coisa para expor, porque uma coisa é você ter a pessoa na rua sem ter para onde ir. Outra coisa é você ter onde essa pessoa ser acolhida, agora, se ela não quer ir, nós temos que respeitar, porque nós vivemos uma democracia, aí eu tenho que respeitar. Então, veja bem, no dia 1º de outubro, nós fundamos a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, e eu falava para você que daqui a pouco nós temos uma missa solene para celebrar e comemorar esses 19 anos. Onde vai ser, irmão? Vai ser lá no Centro Espiritualidade Claré, que é um comandado nosso, lá do seminário claritiano. E veja bem, o bispo é que seria o presidente, mas ele está em Roma, então ele vai vir dia 21, aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida, para celebrar conosco esse momento, porque todo ano ele vem no nosso aniversário celebrar conosco. Então, veja bem, nesses 19 anos, Paulo, eu não pensava nunca que seria o que é. Eu imaginava estar a casa aqui, eu aluguei a casa, pagava com o meu dinheiro, e comecei a pedir imóveis, pedir cama, pedir colchão, pedir televisão, mobiliamos a casa para poder acolher as pessoas. E comecei a acolher, ali no Jardim Alvorada, essas pessoas que estavam em situação de rua, ou mesmo pessoas que estavam viajando, perambulando por cidade, andarilho, de cidade para outra, que passa, que não sei o quê. E eles dormiam, tem um lugar para dormir, tem um lugar para tomar um café, e tem um lugar para descansar. E foi assim que tudo começou, e ali dessa casa de passagem, depois a gente foi tendo que se adequar à legislação, aí você tem que separar aquilo que é idoso, separar aquilo que é mulher, e aí depois nós trabalhamos muito tempo com crianças também, crianças e adolescentes. E aí então foi onde que aqui em Batatais nós fomos abrindo uma casa aqui, outra colar, que as pessoas perguntam, mas por que tudo isso de casa em Batatais? Porque para atender a legislação, eu não posso atender, por exemplo, o idoso junto com o que não é idoso. Então, o deficiente físico, o deficiente mental, então essas coisas todas a gente foi separando. E depois, graças a Deus, o trabalho foi dando certo, as pessoas foram conhecendo, e aí nós recebemos o convite para estar na cidade de São Carlos, o bispo de lá na época nos convidou, nós viajamos para lá, conversamos com ele, e hoje nós temos seis casas na cidade de São Carlos, que também fazem o atendimento, casas que são da comunidade missionária de Divina Misericórdia, e lá nós temos missionários que fazem esse trabalho. Depois dali, nós fomos convidados para estar na cidade de Marília, também junto com a igreja, e fomos para Marília também. Depois fomos chamados para Serrana, estamos na cidade de Serrana também, e também, por último, Ribeirão Preto, que nós temos uma casa Santa Dulce, que acolhe 50 pessoas por dia, já há quase dois anos, e provisoriamente, até o final do ano, nós estamos tomando conta de Serrana também, ali em Ribeirão Preto. Eu te perguntei antes do intervalo, irmão Francisco, qual a sua visão sobre a tratativa do governo federal, do governo estadual e do município, em todos os sentidos, em relação ao morador de rua do nosso país? Bom, Paulo, veja bem, com essa experiência que nós temos, porque praticamente 20 anos da comunidade trabalhando com pessoas em situação de rua, mas a minha vida particular, praticamente 50 anos quase, trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade das mais diversas possíveis. Agora, não existe uma população que tenha sobre si o maior número de vulnerabilidades possíveis do que a população de rua. E você tem aquele que não tem educação, mas ele tem, talvez, saúde, tem casa, tem comida, tem... Exato. Você tem aquele que não tem saúde, mas ele tem, às vezes, a comida, tem casa... Então, quer dizer, mas a pessoa que está na situação de rua, ela praticamente está despojada de tudo. E aí eu quero fazer um parênteses. É uma vergonha. Quando você fala dessas três esferas de poder, federal e estadual e municipal, ninguém olha para a pessoa em situação de rua. Ninguém olha. Eles são invisíveis. Eu fiz um fórum aqui na Câmara, eu levei um vídeo, eu fiz um vídeo, eu mostrei cartazes, eu falei assim, eles são invisíveis. O que o poder público quer fazer é jogar para baixo de tapete e tampar para que ninguém veja, se possível, esconder esse povo. Então, é por isso que ninguém gosta do trabalho nosso. O nosso trabalho não é bem visto pelo poder público, não, Paulo. Não é. É mesmo, é? Não. Não é bem visto. Por quê? Porque eu dou visibilidade. Porque se eu não existo, passa despercebido a pessoa em situação de rua. Agora, a partir do momento que a comunidade começa a trabalhar... Ah, isso é um chato. Aí ele aparece. Aí ele aparece o quê? Ele aparece para tirar documento, ele aparece para cartão de SUS, ele aparece para ser atendido na saúde, etc. Porque eu vou atrás dos direitos. Então, aí você aparece para cobrar. Então, aí... É um chato. Isso... Então, nenhuma esfera de poder gosta disso. Agora, é claro, a esfera que nós estamos mais próximos é município. E eu desafio qualquer um para... Vai no município, pergunta... Escuta, quantos centavos tem aí para a política das pessoas em situação de rua? É verdade. Eu tenho falado, inclusive, irmão Francisco, o seguinte, crime organizado é o que é sinônimo de Estado desorganizado. Sim. Porque eu fico revoltado de ver a maior orçamento do país, São Paulo, capital, com o Estado do maior orçamento e mais promissor, né, e progressista do país, não tem a capacidade para desarticular aquela cracolândia que está triplicando a cada década que passa. É aquilo que eu digo, assim, a coisa só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. Então, se você não tem uma política... E eu vou dizer uma coisa, hein? Porque não existe política nacional. Não existe. Aí alguém pode me criticar aqui. Ó, eu vou dizer então, ó, decreto 7053 do ano de 2009 é o decreto que institui a política nacional de população em situação de rua. Mas eu pergunto, você conhece esse decreto? Alguém conhece esse decreto? Alguém conhece essa política? Alguém já viu falar dessa política? Alguém já viu a prática disso? Porque colocar no papel é muito fácil. Eu gostaria de ser presidente da República ou governador, qualquer coisa, para fazer um decreto e dizer fica erradicado o câncer no Brasil. Ninguém vai ter mais a doença do câncer. Será que o decreto resolve? Não, o pessoal vai continuar tendo câncer. Então não adianta você fazer um decreto e colocar no papel que existe uma política nacional se depois você não faz um trabalho no sentido de que essa política seja implementada. Então fica aí a vontade de cada um fazer. Então, por exemplo, hoje o que você encontra? Você encontra municípios que fazem parcerias, sim, para ter acolhimento. Mas tem município que não tem absolutamente nada. Então, por exemplo, aqui em Batatais. Vamos lá. Existe parceria do poder público municipal com a comunidade municipal? Não. O que nós temos atualmente? Nós estamos desenvolvendo um projeto que foi uma verba do Estado, mas foi para a questão da situação das frentes frias. Porque foi para todo o Estado. A defesa civil vai ter frentes frias, tal, 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 tal. Então, para que nós não passemos a vergonha de algum morador, de alguma pessoa em situação de rua ser encontrada morta por frio nessas frentes que nós tivemos. Mas é coisa pontual. Três meses, acabou. Aí depois de três meses eu fico com o povo e o Estado lava a mão. É assim que acontece. Aí, por exemplo, Paulo, eu acolho uma pessoa em situação de rua. Porque a pessoa que está... Eu falo às vezes morador de rua porque é o costume, mas é politicamente errado falar morador de rua. pessoas em situação de rua. Mas veja bem, eu acolho a pessoa com 50 anos, com 45, 55 anos. A pessoa não tem família, não tem vínculo, não sabe onde está. Aí a gente vai fazer documentação, cartão de susto. Aí descobre a pessoa que tem um problema de saúde sério. Essa pessoa dá um AVC, essa pessoa dá um infarto, essa pessoa... E aí fica lá numa cadeira de roda e eu vou cuidar da pessoa. Eu vou fazer o quê? Eu vou ir para a rua? Eu cuido da pessoa. Aí o que acontece? Ela completa 60 anos. Aí eu perguntei para você, o que eu faço com a pessoa? Porque aí você não pode ficar com... É idoso. Idoso, tem política própria, tem o conceito, tem a fiscalização, se o Ministério Público vier aí, você pode ser preso? A maioria não vota mais. Aí eu... Não, e aí eu falo assim, mas o que eu vou fazer com ele? Aí eu vou no São Vicente, que você viu o Paulo de Munário, pedir socorro, que vai fechar as portas se continuar do jeito que está, porque ele não está dando conta. Aí eu vou lá e falo, não tem vaga. Está lotado. Ele brinca comigo, tem vaga celestial. O Dio Seu falava, mas o Dio Seu Brinheiro falava, capitão, só tem vaga celestial, só quando morre. Porque entrou aqui, não sai mais, sai do caixão. Então, quer dizer, aí eu fico com o idoso, aí eu fui obrigado a montar uma casa de idosos, sem ter condição, sem um centavo, de poder público, para poder, pelo menos os meus idosos, tentar encaminhar para esse lugar, para não ter problema com a justiça. É inadmissível que as instituições religiosas e filantrópicas assumam e toquem o trabalho que um governo tem que realizar. Isso aí que é inadmissível. E mais inadmissível, a realidade é o seguinte, irmão Francisco,